Atenção, você está em Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elipa Dá camisa 10 pra ele, caralho! É o MG original Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de trás 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 Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, farmacete Ela desce rebolando Em cima do meu cacete Farmacete, farmacete Vou gozar na tua boca A mina da casa rosa Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Zapa, 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 zapa Que eu entrego 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 Suas Que eu entrego Que eu entrego Que eu entrego Tchau, tchau.